Primeiro de maio de 2019, Cuiabá, primeiro comando regional, Força Tática. A equipe do Força de Comando recebeu a denúncia anônima de que na rua Rio Grande do Sul, do bairro Jardim Paulista, haveria um ponto, um centro de distribuição de entorpecentes e que no local seria propriedade de uma facção criminosa, denominada Comando Vermelho. As equipes acionaram algumas equipes do primeiro batalhão e juntos deslocaram até o local para verificar a velocidade dos fatos. No local foi apreendido um revólver calibre .32, cinco munições intactas, além de demais entorpecentes como um tijolo de substância anada da pasta base de cocaína, meio tablete de substância anada de cocaína pura, faca, petrechos, ampolas de epinefrina, balança de precisão e aproximadamente R$ 2.000 em espécie. Foi apreendido também no local uma suspeita que já cumpriu quatro anos no regime fechado pelo crime de tráfico de entorpecentes. Assim sendo, a equipe do Força de Comando fez a condução da ocorrência para a centralidade flagrante para as demais providências cabíveis. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL